Música Estamos em directo do Ministério do Jerónimo, onde terminou há pouco o casamento real entre Dom Duarte Filmes de Bragança e Dona Isabel Gloria Dere. Foram convidados várias casas reais e chefes do Estado da Europa. Muitas pessoas vieram até Belém para ver os noivos. O casal real está agora num porto de honra com vários produtos nacionais. Vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém. Ok, já está.